Ernesto Che Guevara foi morto pelo exército boliviano no dia 9 de outubro de 1967, um ano depois de ter iniciado suas atividades guerrilheiras para implantar um estado socialista na Bolívia. O corpo do guerrilheiro foi exposto durante três dias em cima deste tanque de lavanderia. Segundo os próprios militares, Che Guevara teria sido enterrado numa vala comum sob a pista do aeroporto de Vale Grande, a 800 quilômetros da capital La Paz. As revelações do general Mário Vargas Salinas fizeram também um outro militar graduado em Santa Cruz de la Sierra, quebraram o silêncio de 28 anos para esclarecer definitivamente o outro intrigante capítulo da história sobre a morte do guerrilheiro, como o exército boliviano capturou e executou Che Guevara. A revelação foi feita pelo general Gary Prado, na época também capitão e comandante das equipes que tinham a missão de capturar os guerrilheiros. O general confessou que o exército boliviano só conseguiu capturar Che Guevara porque teve a ajuda de um camponês que revelou o lugar onde o guerrilheiro costumava parar para discutir os planos da guerrilha com os companheiros. Ele viu o grupo guerrilheiro na noite numa ravina e deu a informação para o posto militar mais próximo que era o meu. Aí então montei uma operação, conseguimos fechar o grupo guerrilheiro nessa quebrada, nessa ravina. O general também confessou que Che Guevara foi executado de mãos livres, 12 horas depois de ter sido capturado. O chefe ficou vivo a noite toda do 8, foi executado às 11 horas do 9, no dia 9 da manhã. A foto é histórica, famosa no mundo inteiro.